Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Saga. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, como vocês podem ter visto aí, né, escrito aí o nome, eu vou estar fazendo um tutorial aqui de como baixar a Metal Slug X para o Android, sem precisar de baixar data nem nada, beleza? Bom, primeiramente vocês vão ter que clicar aí no link da Mediafire e baixar, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês quanto esse MB que é. Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Vamos lá, carregou, tá vendo? 64 MB, eu não vou baixar porque eu já tenho instalado. Aí, já instalei tudinho certinho. Vocês vão ter que desativar fontes conhecidas, para quem não conhece esse negócio aqui, ó. Que impede a instalação de aplicativos fora da pré-história. Vocês vão ter que marcar, ó. Tá vendo? Marcar, deixar marcado para poder... Vocês conseguiram instalar. Bom, agora eu vou estar saindo aqui e voltando no aplicativo, porque senão a tela no jogo, porque senão a tela não vai ficar de lado, beleza? Vai ficar bugada para vocês. Até daqui a pouco. Bom, galera, voltamos aqui. Já cliquei aqui no... No... Metal Slug. Aí vocês vão precisar estar conectados na internet para poder ele estar baixando alguns arquivos, beleza? Mas o meu, ele já baixou os arquivos. É pouquinho, no máximo é uns... 2 MB, por aí. Aí, como ele era 87... Como ele era 87, ele deve ficar... Ah... Uns... 89 MB, por aí. E pouco. Bom, vou estar mostrando aqui o modo de configuração do jogo. Ahn... Vou vir aqui na configuração do botão. Isso aqui é a transparência do botão, ó. Entendeu? Isso aqui é outra coisa. Se eu tiver muito pequeno para vocês, vocês aumentem, beleza? O tamanho. Isso aqui é a claridade, quando você quer que o botão fique. Vou deixar assim. Ahn... Beleza, vamos começar aqui o jogo. Tem como se jogar versus... Versus não. Junto via Bluetooth ou roteador, beleza? Ahn... Tem missão mod e tem arcade mod. Só que eu vou botar aqui no VeryArt, porque eu jogo esse jogo aqui há muito tempo no... Playstation 1, já joguei há muito tempo. E a nostalgia é danada, galera. Então, vamos lá. Eu já sou pro aqui nesse jogo há muito tempo. Vamos lá, eu escolhi a Phil aqui. Ah, é o E. Que... Nossa, que rio, não. Bastando tempo que eu não jogo. Beleza, comecei aqui. Sempre tem todos os itens aqui no jogo. Tá dando mais trabalho aqui por causa do gravador, beleza? Mas o jogo não trava não. Roda que boa pra vocês aí. Olha isso, meu Deus. Ai, morri, nem vi. Tá lacando. Agora eu sei o que tá lagando, galera. Porque eu tô conectado na internet. Mas vocês viram aí que o aplicar funciona de boa. É porque eu tenho um aplicativo aqui pra não carregar propaganda. E se ele tá conectado na internet, o Metallogger aí tá querendo abrir propaganda. E não deixa também o aplicativo aqui. Bom, foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O APK é bom pra caramba, galera. E até a próxima aí com mais jogos de Android, beleza? Falou, é nóis e fui. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON